Que bom, que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu Assim você não precisa atravessar paredes nem eu Você vai me contar o que você acha do festival? 2012, primeira edição do Palavra Som Dá muito trabalho fazer tudo isso, mas dá muita felicidade também Eu acho que diante da impossibilidade de às vezes levar o nosso trabalho, a nossa música Para lugares onde a gente possa ter um reconhecimento maior do público A gente toma a iniciativa de criar esse espaço E há muito tempo que Belo Horizonte não viu um projeto como esse acontecendo Acho que o Palavra Som é um... Que bom, que bom, que bom ser contemporâneo seu Assim você não precisa atravessar paredes nem eu O festival foi muito massa, acho que foi uma iniciativa muito legal da galera A gente poder mostrar a música que a gente tem feito Eu fico muito feliz, uma felicidade muito grande de ver uma juventude Quase todos na casa dos 20, a grande maioria na casa dos 20 ainda Enfrentando uma série de adversidades políticas, econômicas Para fazer acontecer um projeto como esse Tão rico, tão grandioso E que passa uma mensagem de amor, de fraternidade Eu acho que é uma mensagem em direção à valorização da canção, principalmente Que é uma forma de expressão cultural brasileira central na própria identidade nacional E que de uns anos para cá, por uma série de motivos estruturais, conjunturais, históricos Acabou virando uma espécie de forma de cultura um pouco perseguida, um pouco sem espaço A gente faz canção hoje como uma forma de resistência Ser é ilimitado, não ser é imitado Que fode o tempo comigo Se a planeta é um tempo de areia em vidro A cada mini pensamento O grão que desce e cresce O irmão agora e antes Querendo eu saio depois E chego antes Por isso é que eu te digo, meu amigo Não busco outro abrigo Nem brigo em pensamento Eu só não tenho é tempo Para estar em contratempo E por viver nesse instante Nessa praça, né? Que é uma praça querida, né? Na cidade Num bairro que tem história, né? História de música História de música popular Especialmente que é o bairro Santa Efigênia e tal É a mensagem de que essa cidade nunca deixou de ser criativa Que nunca houve somente uma cena há 40 anos atrás Que valia a pena a gente ter conhecimento E até orgulho dessa cena E eu desejo que as pessoas Elas busquem a música que está sendo feita na sua cidade, né? Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais bonitas Que eu vi nos últimos tempos É gente daqui fazendo música daqui E essa é uma cidade que está se empenhando De estar mostrando isso Tem um significado e que ressignifica a cidade também Eu acho que essa nova geração Essa turma que está compondo, que está fazendo canção A gente está pensando a cidade A gente está querendo ser pensada A gente faz uma música para ser pensada E para pensar E foi muito legal a recepção do público Muito legal ver essa praça cheia Uma galera mesmo assim Que está aí consumindo, né? Recebendo essa safra Essa nova safra de compositores E de bandas E de artistas aqui de Belo Horizonte Eu gostaria de dizer Que é uma honra Estar aqui no Brasil E ter essas oportunidades De tocar em este festival E com os amigos E eu estou gostando muito E desde que eu estive aqui Eu encontrei que Todo mundo toca algo Todo mundo toca Percações, cantando, guitarra E para mim é uma alegria Ver a música tão vivo E acontecer todo o tempo E por viver nesse instante Eu dei você de presente Que bom, que bom, que bom, que bom Ser contemporâneo seu Assim você não precisa Atravessar paredes nem eu Está dando orgulho de Morar na necessidade Por conta da produção cultural que está tendo E eu acho que esse festival Ele é mais uma prova De que está tendo uma interação maior com o público De que a produção está sendo valorizada Vim todos os dias aqui no festival Inclusive participei de algumas oficinas também E assim, acho que esse festival Tem uma importância histórica mesmo Assim, no cenário nacional da música Assim, no mundial até Porque na minha opinião Belo Horizonte é um dos maiores polos De criatividade hoje em dia Principalmente quando se fala de canção Eu achei muito legal Porque eu já conhecia esses músicos Que estão tocando aqui Mas não tanto Conhecia bem superficialmente E eu acho que foi muito mais interessante Poder ver eles ao vivo Do que ouvir os CDs As músicas Acho que deu um resultado Às vezes até melhor Você poder conhecer o trabalho de perto O que acontece Eu estou achando esse movimento Muito interessante Por ponto de que É um movimento que Está mostrando o que vem de novo Em Belo Horizonte Na música A gente teve uma nostalgia muito grande Apreciando só coisas antigas Clássicos E a gente se pega também Não achando opções E o evento mostrando isso Que tem de novo Eu achei fantástico Eu estava assistindo Na casa aqui pertinho Pela internet Que estava tendo Uma exibição online Isso também é foda Muito bom Diferencial E aí eu vi Achei muito bom E resolvi vir pra cá Aí vim E estava achando Mais barato Era imitado Que pode o tempo Comigo Se a punheta É um tempo De areia em vidro A cada mini pensamento O grão Que desce e cresce O vão Agora e antes Querendo Eu saio Depois E chego antes Por isso é que Eu te digo Meu amigo Não busco outro abrigo Nem brigo em pensamento Eu só não tenho É tempo Para estar em contratempo E por viver nesse instante Vem Ei Você de presente Que bom Que bom E está assino Foda Estou sendo super influenciado Por esse festival Chegando em casa E com vontade de compor E isso é massa Para quem compõe canção Assim Está sendo massa Ver um festival Que mostra Assim praça pública Essa produção Linda Que BH está fazendo Nesses últimos tempos Eu achei Espetacular E tranquilo Porque Na verdade Eu vim Porque a minha filha Canta nesse grupo Quebra pedra E eu imaginava Aquela multidão Uma delícia Muito agradável Gostei demais Achei a iniciativa Muito Alegre Muita gente jovem Muito talento novo E tudo ao mesmo tempo Também muito respeitoso Muito Rico Diverso E Colorido Por viver nesse instante Peguei você de presente Que bom Que bom Que bom Que bom Ser contemporâneo Seu Assim você não precisa Atravessar paredes Nem eu Que bom Que bom Que bom Que bom Ser contemporâneo Seu Assim você não precisa Atravessar paredes Nem eu Eu acho Festival Muito legal om Quem é Que bom Obrigado.